Fala pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, sozinho aqui mesmo, sem o Douglas e o Danilo. É sobre o jogo Bind of Isaac, o Afterbirth Plus, que ele teve uma coisa bem interessante ultimamente, que foi um update novo que adicionou um personagem novo. E hoje eu vou ensinar como que destrava esse personagem novo. Em primeiro lugar, um passo importante é você ter que ter derrotado já o chefe da Dark Room, o DeLembe, pelo menos uma vez. No meu caso, como eu já tinha feito tudo antes desse patch ter sido lançado, o booster pack, acaba que eu já tenho o pré-requisito. Primeiro passo, sei lá, você escolher um personagem que mate rápido as coisas. Todo mundo recomenda o Azazel, então vamos com ele. Coisa importante é que você tem que vencer o primeiro andar e chegar pelo menos no chefe, no primeiro chefe, em menos de um minuto. É, acho que o item que eu peguei não foi uma bomba, não é? Só para mostrar pela primeira vez, porque eu vou falhar bastante eventualmente. Ó, se você ouviu essa voz Isaac, é porque você venceu o chefe em menos de um minuto. Se você fez isso, você conseguiu o primeiro passo. Aí, o que você tem que fazer depois? Você tem que voltar para o primeiro mapa da fase. Tem que pegar uma bomba também. Com sorte, eu consigo achar alguma bomba em algum lugar aqui. Ah, parece que não vai ter bomba, então reiniciar. O ruim é isso, você precisa da bomba, você precisa de um monte de coisinha. Mais para frente, que a situação vai piorar. Ó, você pode ouvir de novo a mãe gritando. Agora é só achar a bomba, né? No caso, comprar. Certo, agora é para o segundo passo. Essa tem que... Essa é a sala inicial do... Não, não é essa. É essa sala inicial. Você pega uma bomba, coloca aqui no meio, explode. E vai cair essa coisa estranha aqui. Quando você pega essa coisa estranha, é uma pá quebrada. E você vai notar que... Enquanto você estiver carregando essa pá quebrada, durante o jogo inteiro praticamente, esses pés vão começar a tentar te esmagar. É um item ativo, que se você ativar eles, no andar que você tiver, o pé vai parar de atipizar. Então é bom você guardar para algum andar que tem, tipo, bastante inimigo, ou coisas assim. Olha, os pés não... Desgraçados. Ótimo. Eu não sei quanto tempo vai demorar, porque... Meio difícil isso, mas vamos lá. Qualquer coisa você pode cortar aí... Vídeo Doug. Até eu falar porque chegou no próximo passo. Então, voltando aqui para o segundo passo, ou terceiro, sei lá. Já perdi a conta. Você tem que... No próximo passo, você tem que pegar a pá, que droppou lá no primeiro andar, enquanto estavam todos os pés caindo. e levar ela para derrotar a mãe aqui no sexto andar. Vamos ver se eu vou conseguir derrotar. Eu estou com uns itens decentes, ou tá? Para dar dano. Lembrando que você não pode dropar a pá para pegar outro item, senão você não vai conseguir destravar o personagem. Com sorte, isso... Essa não é tão difícil. Certo. Duas coisas que você vai notar agora. Que... Não dá... Que o coisa da... Da boss rush apareceu ali. É que só apareceu um dos itens, menos se você já disse... Um dos itens negativo ou positivo. Vou colocar aqui, pegar o negativo, porque não tem escolha. E o andar de baixo está fechado. Ou seja... Passar aqui primeiro na sala do anjo, pegar um item bonzinho. O jogo quer que você vá para a boss rush. E agora, o outro passo é vencer a boss rush. Ok? Boa sorte com esses pés malditos aqui. Você pode usar para... Você pode usar o item para deixar mais fácil. A pá para o pé não ficar caindo o tempo todo na sua cabeça. Só que... Você não pode usar o tempo todo. A pá... Só funciona para... Uma rodada do boss rush. E... Perdi um HP aqui. Ó, os pés vão voltar a cair agora. Mas, basicamente, a cada duas rodadas você tem os pés. É muito chato ficar concentrado em tudo. Se tiver algum item que deixa... Você pode usar mais bobezas. Ajuda bastante. Ou algum item que drope mais bateria. Felipe, eu não cocode. Ótimo. Um dos chefes mais chatos de enfrentar. Eu acho que eu vou perder dessa vez. Então... É a vida. Tentar fazer o máximo que eu conseguir aqui. Pelo menos até que tem bastante coração. Pelo menos mal. No chão. Ó, o pé me ajudou agora. Até que com todo esse HP que ficou dropando no chão. O fato de eu ter os corações vermelhos. Tá ajudando bem o negócio. Concentração aqui. E aí, você consegue o segundo pedaço da pá. Com isso, você finalmente, tipo... Você finalmente para de cair o pé na sua cabeça. O que é uma maravilha. A pá vira uma pá normal. Que eu vou mostrar em breve. Assim que eu descer aqui. Na verdade, o que me salvou foi esse... Esse coisinho que me deu coração. Ó, estou com dois. Vou usar a pá. Viram coisa normal. Que eu posso descer para o próximo andar. Ou no caso, não vai ser descer para o próximo andar. Ah, eu preciso carregar a pá ainda. Então, melhor não. Eu até tinha esquecido que eu estava com o rolimento. Nossa, eu ainda estou tentando fugir dos pés. Isso aqui não tem mais. Eu devia conseguir achar uma forma de conseguir mais HP. Se não, o bagulho vai ficar muito bem isso aqui. Não sei se eu já volto para o próximo andar. Estou procurando algum coração a mais. Agora dá para fazer mais enrolação. Então, não é tão ruim. Estou caindo atrás das coisas. Pelo menos que eu estou com um item bom para ficar vivo. Não sei se quando você jogar você vai ter a mesma sorte. Mas... Provavelmente não. Talvez tenha mais, sorte. Porque tem alguns itens que eles podem... Te deixar completamente imune às pisadas. Tipo, host hash. E... Sei lá o que. Piromania. Piromania você até se cura com as... Com as pisadas. O que é... Bem legal se curar. Com as pisadas. Se você estiver achando muito difícil. Você pode ficar tentando resetar até conseguir um desses dois itens. Para deixar mais fácil essa vida. Parece que eu não vou ter muita sorte por aí. É, eu posso fazer isso. Nossa, não, 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 não. Né? Vamos matar o chefe. Desce andar. Se bem que eu não preciso matar. Mas eu quero ver o que é que eu vou ter nas salas do... Do índio do... Olha, os chefes que eu odeio. Que todo mundo odeia. Só no frio agora. É, um de HP. Nossa, isso vai me ajudar muito. Que é o item que reduz o dano na metade. Ah, eu posso entrar lá. É verdade. Eu tenho... Holy Mantle. Não, 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 não. É, não vale a pena. Tomar cuidado. Quando se estiver nas partes dos pés. Se tiver algum... Uma pílula. Se for hematemosis. Você pode meio que morrer assim. Bem rápido. No caso do episódio. Hematemosis. Essa é a vantagem do Azeiza. Nessa sala você não... Você ignora tudo. Só vai até o fim. Faz umas doações aqui. Não sei o que item é esse. Mas deve ser de vida. Pra você, você vai morrer. É engraçado como o jogo muda de Nanguica. Quando tá sem o pé na sua cabeça. Hum, se eu descer aqui. Eu nem preciso enfrentar o chefe. Ih, eu ganho um de HP de graça. Escolhas, escolhas. Vamos fazer isso. Se você vencer seu chefe normalmente. Você ia notar que... Você não tem muita escolha no... No quesito de... Pra onde você vai. Se o jogo te obriga. Primeiro porque ele... Te deu a... Negativo. Que faz você vir pra cá, né? Segundo. Que eu acho que não aparece o portal. Coração, por favor. Coração, por favor. Ah! Queria saber de onde veio esse veneno. Eu tô gastando... As cargas da pá, mas é tipo... What the fuck é esse bicho? Nunca tinha visto esse bicho antes. Eu acho que eu vou conseguir ver essa run. Então... Não vai precisar se preocupar em editar, senhor... Editor. Esses bichos são um desgraça. Pelo menos mais HP. Uhul. Vamos explodir tudo aqui. Os bagulhos. Pegar o maior HP que eu quiser. E não falta muito pra destravar. O jogo tá... Tá querendo que eu consiga. Céus. Nunca vi tanta pena na sala. Queria saber de onde tá vendo esse veneno que eu tenho. É bom porque essa sala... Em meio... Tudo mal, assim. E aí, vamos pro chefe. Senhoras estão ali. Errei. Droga. E a última fase dele. A será que o E.D. é muito bom? Uns itens novos. E... Chegamos... Chegamos... No destino final pra abrir o personagem... Secreto... Hã? O que? Agora é o seguinte... Eu vou ter que chegar nesse Andor e procurar... Uma coisinha bem específica no chão. Afinal, eu tô com uma pá, né? Então... Achou que tinha acabado a tortura? Ainda não. Meu Deus, eu amo o Holy Man. Falando dele. Nem tô olhando o chão. Mas não tinha nada. Tem que olhar... Procurar aqui... Nossas salinhas... Tô começando a ficar preocupado... Se eu vou achar mesmo esse negócio. Achava que ia ser um pouquinho mais só. Você já achou? Vamos lá no solo. Não é difícil. Eu tô com bastante HP, então... Eu não preciso nem ser o chefe. Se eu li direito as instruções. Provavelmente eu li. Então é só procurar... A coisa secreta. Vamos gastar isso só pra... É, não. Tô fazendo sorte, eu acho. Aqui! Chegamos. Esse é um lugarzinho de terra bem... Diferente, você dizia. Você pode dizer. Aí o que você tem que fazer com a pá que você carregou desde o comecinho... Você usa o item e pronto. Você destravou o personagem novo. The Forgotten. E agora você faz o que você quiser com o resto da run. Eu vou acabar aqui só por... Só porque eu quero vencer o The Lambe. Que aliás é o chefe que você precisa derrotar pelo menos uma vez. Antes de tentar destravar o Forgotten. Só reforçando. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo e quiserem que eu faça mais coisas assim... É só falar nos comentários lá. É isso aí. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.